Que legal você telespectador, hoje nós estamos em festa na nossa cidade, com o secretário de cultura, com quem eu estou falando? É isso aí meus caros filhos, é uma alegria imensa estar aqui com você, com seus telespectadores, com aqueles que acompanham a sua opinião de programação, alegria imensa a gente lá junto. E aqui é o meu secretário Bognar, gente, o bananeiro mais famoso da minha cidade, tem uma história maravilhosa e que está inovando a nossa secretaria de cultura aqui da minha cidade. Uma alegria muito grande, durante 11 anos, realmente fui bananeiro nessa cidade, a cidade que me acolheu, me recebeu, eu tive a oportunidade aqui durante 11 anos de estar trabalhando nas minas da nossa cidade, uma alegria sempre muito grande. E você como é o meu secretário, a gente já vai antecipar, nós estamos lançando aqui em Osasco, a primeira festa do folclore osasquense, levando para toda a rede de restaurantes de São Paulo, a índole da história. Osasco, também para a capital paulista, para outras cidades. Mostrando que nós somos diferentes. Isso, porque Osasco é diferente mesmo, né, e essa festa do folclore que vocês estão organizando, realmente é muito importante para a cultura da nossa cidade e para a nossa cidade como um todo. Parabéns, parabéns. E eu vou contar com a secretaria de cultura, a gente vai levar, nós estamos montando a comissão, né, porque é uma festa oficial, leva o nome da cidade. Então tem que estar essa festa oficial, o que nós inventamos, com pouco custo, é diferente, né, porque hoje você pode notar, o nosso equipamento é só isso aqui, é uma câmera agora, e não tem, chega nos restaurantes agora e leva os artistas. Agora, falando da nossa cidade, e tem uma novidade aí que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando para 1794 cidades do Nordeste, mostrando os novos estados, e falando de você em todas as gravações, fala do meu secretário de mobilidade. Você é sempre gemidoso demais para comigo, eu disse sempre. E aquela abração para o meu prefeito, ó. O nosso prefeito é o Rogério Lins, que está sempre trabalhando com a nossa cidade, preocupado com as coisas do nosso município, para transformar a nossa cidade numa cidade de polo, da cultura, numa cidade com muita qualidade de vida. É o trabalho do prefeito, é o trabalho de toda a sua equipe, de todos os seus secretários, de todos os seus colaboradores, para transformar a Osasco numa cidade com mais qualidade de vida. E eu vou falando assim, fui! Fui, vamos embora, um abraço!